Oi gente, que bom tê-los aqui no canal. Pra você que já me acompanha aqui, meus lobinhos, poxa, mais uma vez, muito obrigado aí pela companhia de vocês. Muito obrigado pelos seus comentários, pelos likes. Se você já chegou até aqui e tá conhecendo agora esse espaço, poxa, me dá uma força. Faz a inscrição aqui no canal, ativa esse sininho aqui e eu te agradeço muito aí por essa moral, tá bom? Vamos lá, gente, olha só. De narrador esportivo pra cozinheiro como Ana Maria Braga ou pra um contador de histórias da vida real como Geraldo Luiz, mas alguma coisa parece aí fora do lugar pro público telespectador nessa nova fase entre Galvão Bueno e a TV Globo, gente. Mas, de acordo com fontes que eu tenho aí na direção de contratos do canal, gente, não haveria nada fora do lugar quando o assunto é justificar o que está ganhando até começarem os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, na França. Gente, desde quando Galvão encerrou sua última narração na Copa do Mundo, anunciando sua saída da Globo após décadas, eu já ia, já fui avisando aí pra vocês, né, batia na tecla que ainda, de acordo com essas mesmas fontes, ele faria aí os Jogos, né, de Paris. O que acontece, gente, é que após sete meses depois dessa notícia que eu dei, gente, a Globo chamava Galvão pra essa nova conversa, propiciando, assim, um diálogo pela renovação contratual. Segundo fontes do canal, a saída do Galvão Bueno da emissora gerou uma série de pesquisas encomendadas pelo canal. O primeiro ponto do relatório foi importante pra empresa ter a dimensão que ainda é o Galvão Bueno. Gente, o documento apontou aí que, se tratando de narração esportiva em grandes eventos, o Galvão Bueno ainda é a preferência de cerca de 90% da população pesquisada quando o assunto é jogos, como eu falei, da seleção brasileira de futebol. Outro ponto bastante dialogado dentro da emissora foi a falta de um nome que, além de querido e bem aceito pelo grande público, trafegue com facilidade entre diversas modalidades esportivas. Do futebol à Fórmula 1, por exemplo, né, por incrível que pareça, a Globo entendeu internamente que ainda não existe um substituto de peso na emissora pro Galvão. Um dos últimos pontos discutidos também tem a ver aí com o engajamento do narrador nas redes sociais. Após deixar a Globo, gente, Galvão esteve aí ativo nas redes sociais com a oferta de grandes contratos, principalmente em torno das Olimpíadas e da próxima Copa do Mundo. Após mensurar, gente, todo esse impacto impulsionado aí com o sucesso do documentário também do narrador no Globo Play, a emissora resolveu aproveitar Galvão nas Olimpíadas e na próxima Copa do Mundo. Além dos jogos, o narrador também vai apresentar aí durante as Olimpíadas um programa esportivo ao lado do Tadeu Schmidt, né, que hoje tá aí com o Big Brother nas mãos. Mas afinal, gente, com tanta marca no esporte, o que Galvão Bueno foi fazendo é de casa. Em meio a diversas especulações aí que o narrador esportivo estaria tentando migrar aí pro entretenimento, gente, fontes ouvidas aí por mim que eu conversei lá dentro da Globo, inclusive dentro da direção de contratos do canal, me garantiram que a emissora não quer ninguém com altos contratos fora do ar. A ordem foi colocar todo mundo no vídeo, todo mundo que tem grandes contratos, principalmente em relação aos que possuem esses altos salários como o Galvão Bueno. Nota-se que sem programa e fora do ar, nem Fátima Bernardes escapou da foice aí global, gente. Recentemente, o apresentador Geraldo Luiz, conhecido por seu maior contador de histórias da vida real, ficou inclusive sabendo no palco por mim, né, quando eu fui lá, que o Galvão anunciava pelas redes sociais aí sua nova missão não é de casa, contar histórias da vida real, de superação de pessoas em condição de rua e por aí vai. E aí o apresentador da RedeTV também não deixou passar a brincadeira, né, e alfinetou Galvão e falou, pra falar sobre o povo é preciso ir e também estar com o povo na rua, Galvão. E disso eu entendo há anos, disse aí o Geraldo Luiz, na verdade, coberto de razão. É isso, gente. Mais uma vez eu peço a força de vocês. Faz a inscrição aqui no canal, ativa esse sininho pra saber quando eu subir um próximo vídeo. Eu te agradeço muito. Vida boa e leve aí. Um beijo grande pra todo mundo.